Eu falei pra ele, e aí cara, boa tarde querido Ele falou, vai se cagar rapaz Você fica louco seu endiabrado Aí eu tive que passar o carro em cima dele Lascar, lascar, tá na jurideta Mas foi só isso É isso cara Parou, parou, tô tirando Essa foi a morte mais engraçada E aí gente Salve seus vagabundos Mais um vídeo aí, já dá aquela perimbada Se inscreve no canal Me segue no Instagram também pra ver fotos do meu corpo Arroba Modo Oficial Tô fazendo essa hinta aqui no começo também Pra falar pra vocês, quando eu bater um milhão Aqui no Youtube eu vou fazer uma hora de vídeo De anti-RP Tudo bonitinho, editadinho pra você Então vai aí Eu já percebi que muitas vezes o povo assiste os vídeos Mas não é inscrito no canal Então dá uma checada, se você não for, dá a perimbada aí Esse vídeo ficou engraçado demais Já dá aquela likeada aí Bora pro vídeo E lives diárias também Entre as sete às oito Lá na NimoUbandoTV Barra Modern Tá bom? Falou Fui Tamo junto Tchau Opa Opa Bom? Bom, o carro é teu cara? Corcinha? Ah, não Ah, não O carro chama Maxwell Oi, Maxwell Ah, que nome da hora O cara cagou pra mim Você que é o dono do Maxwell aí? É? É o que? Você que é o dono do Maxwell ali? Vem cá Tá aqui, ó É teu, né? O branco? Aí, ó Esse, o cinza ou branco? Tá escrito aí, ó Maxwell, aí, ó Onde tá escrito Maxwell? Aqui no carro, aqui, ó Ah, tô vendo Aqui, ó Aqui, ó Jamaica Ali, ó Aqui eu vou dar uma bicuda Aqui, ó Ai, peraí O que é isso, ó É do carro ali, ó Peraí É teu, é? O Maxwell, é teu? É meu É meu Destrava ela aí pra eu dar uma volta nele, então É uma rebaixada, eu gosto Você deixa eu dar uma pilotada? Vai, vai Dá uma volta com ela aí Não, deixa eu dar uma pilotada Ih, o carro não Ah, achei que não é legal, é Esfula pra lá Aí, ó A roda tá até como? Tá até torta Vamos dar uma volta no Maxwell aí É bom mesmo? Não Não, ele só é bonitinho É atolado no chão, ué? Ele é Você dá uma volta no carteirão, viu? É bom mesmo, nossa Fica aí, ó O carro é louco Meu Deus, não O carro é louco O carro virou sozinha Peraí, vamos lá ver o lá com ele Será que ele machucou? Não, eu acho que ele Acho que ele tá de boa, né? Vamos lá perguntar pra ele Tá louco? Eu acho melhor não Oi? Eu acho melhor não Machucou ele, parceiro O carro é louco, cara O carro é louco, cara O carro é louco, cara Desculpa Parei Parei, parei Vamos embora aí, mano Tinha em casa pra ele Ó, que é isso, cara? Foi mal Não pode superar, não? Sai da frente Vai meter a porrada e cai, ó Vagabundo Ó Você vai meter a porrada e cai Eu arrefeço Você tá aqui dentro, rapaz Fica louco, rapaz Fica louco Ele tá querendo confusão Acho que eu vou embora Pra mim não brigar, né? Vou embora Tá moto velho, hein, rapaz Acabou, Andu? Desculpa, amor Você tá te proporcionando esse ódio aqui Que eu tô... Ah, tô louco hoje Eu já tô louco hoje Peraí, vamos se acalmar Meu Deus O Maxwell é agressivo Hã? Não, nada, não, nada, não Pode atropelar com o Maxwell, é? Não, pode não Pô, mas ele é feio Ele que atropela, não é eu, não Ele não atropela, não Pelo amor de Deus Não faz isso Tá, não vou fazer, então Você deixa aí comigo, não? Ah, melhor não, eu acho Então vou dar uma volta, então Só pra eu aproveitar mais um pouco Alegria de pobre dura pouco Mas hoje vai durar um pouquinho mais Ó, que tem gente aqui Por aqui, ó, que tem gente Ó, velho, ó Não deve ter gente aqui, não Ó Eu acho que não deve ter gente aqui, não Se tiver não, não atropela Não, não atropela, não, cara Vagabundo, ó, aí, ó Peguei ele agora Meu Deus, cara Moço, faz uma chamada aí Faz um favor Vai, ó, vai Mexe com os outros, rapaz Ô, moço, é... Mexe com os outros Reza pra Deus aí Não, chama a DM, não Que é isso, moço Nós é amigo, é Que é isso Você quer denunciar eu pra DM? Ou se a gente... Você é de boa Sim, mas não pode atropelar os outros, não Mas ele me ameaçou do meu corpo Eu não gosto que ninguém me mexe Não, 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 não Agora não vai conversar Então não vai dialogar De ser humano pra ser humano O cara me mexeu-lhe Eu falei pra ele E aí, cara, boa tarde, querido Ele falou Vai se cagar, rapaz Você fica louco, seu endiabrado Aí eu tive que passar o carro Pra cima dele, lascar e lascar Tá na juridinha, mas foi só isso É que você não pode ficar na azul Ah, ah, não pode? Ah, então parei Acabar o freio, é, rapaz Errou os caralho Para com isso, velho Se eu tomar carimbo de tabela Porque eu tô ficando com você, tio Então vamos descer, então Tá de sacanagem, cara? Tá de sacanagem? Eu não tô com ele, viu, gente O que que é? Ih, eu nem respondo não, frouxo Eu nem respondo não Vai abrir uma porteira lá na roça Vai encher o saco aqui não, tá? Vai pescar o lambari lá na beira do rio Vai encher o saco aqui não Porque eu já tô irritado Já vi me encher o saco Já sabe Eita, aí, ó Vamos embora O cara forgado, rapaz O povo gosta de confusão, você viu, né? Você tá tapelando todo mundo Não pode ir pra falar, né? Ah, então parei, então Mancada, velho Como é que é que é que é que é a quebrada, né? Pelo amor de Deus, não entrei, não Oi? Pelo amor de Deus, não entrei, não Tá Ah, não Chegamos na quebrada Não, não Não tem ninguém aqui, amor Não tem ninguém Não tem nada Vamos embora, melhor Ixi Tem a DM aqui, ó Ainda bem, graças a Deus Tem a DM aqui Só pra deixar claro, eu não tenho envolvimento com nada O DM, eu tô andando de carro aí Que roubar? Você me deu carona Você deixou a dirigir, não Ai, não Ai, valeu Muito obrigada, moça Ai, não Ai, eu vou tomar banho aí, ó Não pode tu, ó Ai, você tá atropelando todo mundo Não, o cara me mexeu, né? O cara me mexeu, né? O cara me mexeu, né? Ai, ó Fui banhinho Ih, Jamói Achei que tava gente que se boiando aí Não, tava junto, não Eu fiquei de pedaço pra ele não roubar meu carro Ah, era seu? O Maxwell foi foda, hein? Maxwell é nervoso Não foi eu, não Foi o Maxwell Ai, Maxwell Bate essa arma aí, pera Bate essa arma aí Legal, sai de trás de mim Não gosto não, vocês vejam Você não gosta por trás? Fala, eu se afastei de mim, mano Que isso, cara? Parou, parou Eu tô tirando Vou levar a ver Essa foi a morte mais engraçada, velho Que isso, Steve? Que isso, que isso? Olha os caras, os caras bravos O que foi aí, po? O que que ele fez? Ele entrou sem querer no carro Eu te vi uma coisa Ah, não Você entrou sem querer Pode colocar a bala assim Pode? Lógico que pode Não é permitido entrar aí, não Nossa, morreu mais engraçado Não, parou, parou Pum, pum Oh Oi Oh Oi Cê não quer prestar um carro pra mim? Eu quero. Só empresta aí. Só pra dar uma volta. Só um carrinho pra roletar aí. Dá um pião. Mas não vai fazer merda não, hein? Relaxa. Vai aí. Uh, valeu, cara. Dá uma volta. Agora sim. Agora vai fazer dar uma volta. Vamos ver se o carro é bom. Esse carro é bom. Churipa, churipa. Gostei. Só um carrinho pra roletar aí. Dá um pião. Mas não vai fazer merda não, hein? Relaxa. Vai aí. Uh, valeu, cara. Dá uma volta. Agora sim. Agora vai fazer dar uma volta. Safado! Safado, eu falei que você... Você não atiu nos outros não, seu vagabundo. Não, sai do meu lado. Você não atiu nos outros não, seu vagabundo. Vai, mete bala em mim. Mete bala em mim, safado. Filantra. Que é paulinho louco aqui. Tá com palhaçado, rapadeira. Que tem, que tem. Vai, vai, mexe, vai. Filantra, vagabundo. Depois que rola o negócio que eu ri. Ah, não. Opa! Opa! Fala aí, Cardio. Como é que você tá? Quer ver quem chama mais com uma roda? Quer? Quer ver quem chama mais com uma roda? Não vai empoderar, não, é? Vai cagar, então. Tá louco? Estou falando. Essa coisa é seu, é? E aí, cachorro? Ah, cara. Nossa senhora, meu. Beleza? Que é isso, cara? Como é que você tá? Tranquilinho. Beleza, beleza, beleza. Deixa o saco, aberto, deixa o saco. Magabundo. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Oh, oh. Deixa o saco. Morreu. Aí, ó. Aí, ó. Toma, tá bem. Tá de massa. Olha o lance aqui. Vamos embora, vamos embora. Os caras do carro ficam bravos. Ai, cara. Nossa, tá metendo bala. Pera aí, cara. Nossa senhora. Hum. Ah, esse cara tá metendo bala. Nossa, que agonia, velho. Pera aí, cara. Não atira, não. Tira, não. Tira, não. Tira, não, cara. Vai cagar, vagabundo. Pega aí, eu tô. Mão de mira. Mão de mira. Ai, ai, morri. Mão de mira. Eita, vagabundo. Ai. O cara é ruim de mira, pelo amor de Deus, velho. Ai. Toma, 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 fica pra trás, velho. Pega o balé, caralho. Ai. Quitei. Vortei, turma, voltei. Quitei, senão ia morrer. Leu, caí, camota. Ainda ficou paradinho, esperando aqui, né? Vambora daqui. Olha os caras do carro ali, ó. Vambora daqui. Ixi, olha os caras brigando, olha os caras brigando. O que é que tá fazendo? Olha os caras brigando. O que é que tá fazendo? Bora lá pra praça, acho que vai colar lá. Opa. Opa. Que é isso? Que desânimo é morrer alguém? Realmente tá imitando louco, velho. Para, velho, escuta, escuta. Nossa, ele tava lá na praça chutando todo mundo, velho. Quem tava chutando? Tu. Não, é meu primo. Aham. É meu primo, velho. Você quer me dar uma faca aí, não? Aí eu paro de chutar, começo a dar embaixadada. Não. Por quê? Porque eu não quero, velho. Ah, você é bandido virtual, é? Jamais. É, ela tá aparecendo. Sou mecânico. Ah, então tá bom. Bota a pé, mano. E essa moto aí? Ah, essa é a minha barca, né? Vai segurando. Ah, entendeu? Toma. Aí, ó. Cagão, faz esse jeito. Os caras vão vir atrás, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Os caras vão vir atrás. Aí, pô. Vamos sair da toca. Que cara lá tava com arma, vocês viram? Eita, cara. Que é isso? Eu sei, cara. Que susto, meu. Nossa senhora. Pera aí, vamos conversar aí, amizade. Amizade caralho, cardíaco. Vai segurando, então. Vai segurando. Paulinho é louco aqui. Paulinho é louco, vai segurando. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Toma. Ai! Vamos lá. Pera aí, cara. Parou, parou, parou. Peguei o refinho, peguei o refinho. Vai, trouxa. Ó, 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 ó. Calma aí, deve ser que vocês estão... Toma. Parou, rapaz. Parou, rapaz. Parou. Ó, ó, ó. Onde que tá os refinhos? Aí, só vai aguardando. Só vai aguardando. Ih, já foi. Quintei. Quintei. Os caras ficam pravo, velho. Posipa. Não. Vamos. Vamos. Tchau, tchau.